Estamos de volta! E agora pra falar de um assunto muito interessante que provavelmente você já ouviu falar. Já ouviu falar sobre acupuntura? Pra que serve? E pra isso a gente tá recebendo ele, que é o galã da acupuntura, já esteve aqui no nosso programa, Roger Florencio. Seja bem-vindo de volta, meu amigo. Prazer, tá sendo entrevistado por você, Brunão. Eu tô brincando aqui nos bastidores que isso é bullying. Os caras me colocam com o homem bonito desse aqui, o meu padrão caiu, pô, fico feio. Já não sou muito bonito, com o homem lindo desse, cara. Imagina, que isso, você tem que se olhar mais no espelho. E além de tudo é educado e gentil. Vamos falar de saúde? Bora! Ó, vamos começar esclarecendo uma dúvida do pessoal de casa. O que de fato é acupuntura? A acupuntura é a medicina tradicional chinesa. Ela existe há 5 mil anos na China e até mais ou menos 200 anos atrás, todos os chineses eram tratados só com essa medicina. Daí o que acontece? Na medicina tradicional chinesa, existe uma cadeira chamada acupuntura, que numa tradução livre é inserção de agulhas. Só que dentro da medicina tradicional chinesa, eu trouxe alguma coisa aqui. A gente tem a mocha, o bustão, que é esse charutão que nós temos aqui, se a câmera poder pegar, ó. Isso daqui ele vai aquecer. A mãe que tá em casa, sabe a boa e velha friagem, meu filho tá dando risado uma hora dessa. A pessoa pega uma friagem, fica com dor nas costas e tudo, a gente assente isso daqui e vai nos pontos e vai tirando as dores. E sai imediatamente? Imediatamente, porque como a gente fala, como falam os antigos, e vocês sabem que os antigos são extremamente sábios, a pessoa tá quente, ela vai e pega um frio, pra nós nós chamamos de invasão de vento perverso. O que que acontece? Aquele frio entra e fica lá. E daí a pessoa relata, Roger, eu não entendo. Quando eu falo, fala, de manhã dói aqui, a tarde dói aqui. A senhora que tá em casa tá tendo essa sensação, né? De manhã dói aqui, a tarde dói aqui e a noite dói aqui. O que que tá acontecendo pra nós na medicina oriental? Aquela friagem, aquela invasão de vento perverso, ele tá andando. O que que a gente faz? Passeando pelo corpo. E dá, tem uma tração muscular. O que que a gente faz na medicina oriental? A gente pega essa mocha, acende, realmente, é como se fosse um charuto. Só que é uma erva específica. No que você coloca, inacreditavelmente, depois de alguns poucos segundos, a pessoa começa a minar água, como se fosse uma transpiração. Em alguns casos eu falo, você tá suando frio, não tá? Ah, tô, Roger, é diferente. É aquela friagem que entrou, ela está saindo. Nossa, é curioso. E essa mocha, né? Mocha. A gente consegue encontrar pra comprar ou precisa ser um médico? Não, tem que ser um profissional. Porque, igual no caso, você vai falar, a dor aqui, a dor aqui, a dor acolá. Mas nós da acupuntura vamos saber qual foi a porta que ela entrou. Porque não é porque está doendo aqui, ou peito, aonde for, que essa friagem está lá. Então a gente tem que ter a porta, que é o ponto de acupuntura que a gente vai colocar pra essa friagem sair. Porque ela também pode fazer mal. Porque, igual no caso, existe uma coisa chamada fogo de fígado. Você já viu pessoas que são nervosas do nada? A pessoa do nada, ela explode. Ela tem o quê? Fogo de fígado. Aí como é que faz? Tá com um balde de água gelada, né? Essa pessoa vai lá deixar... Seria fácil, mas não é. Mas o que acontece? Possivelmente, em algum momento, a pessoa pegou um calor muito intenso e pegou um meridiano do fígado. Pegando esse meridiano, a pessoa vai ficar contaminada. Daí, sim, entra a inserção de agulha, que a gente vai abrir aqueles meridianos pra aquele fogo, ele saindo e a pessoa ficar mais calma. Muitas vezes ela acha que ela é psicótica, ela acha que ela tem alguns problemas mentais e não é. É isso. Então, a gente pode considerar que a acupuntura, ela substitui alguns medicamentos? Porque, às vezes, a gente tá com uma dor de cabeça, uma dor ali, outra aqui, a gente vai na farmácia, compra um remedinho pra passar. A acupuntura, então, a gente... dá pra considerar que substitui esses... Cadê o Renatinho? O Renato tá perdido por aí. Eu cheguei aqui, o Renato tava morrendo de dor de cabeça. Pra quem tá em casa, viu ele pleno aí, ele tava morrendo de dor de cabeça. Eu falei, Renatinho, deixa comigo. Eu fui aqui, coloquei a agulha nele, o rapaz tá ótimo. Sério? Então, imediatamente. A acupuntura, a dor tem que passar imediatamente. Olha lá, a gente chamou ele e veio. Ó, o Renato, tava aqui, gente. Agora já tá com a cabeça no lugar, né, meu amigo? Você tava com dor de cabeça. O problema é seu, poxa. Entra aí. Ó, o Renato tava com dor de cabeça e num processo de acupuntura resolveu aí sumir, amigo. Ele é uma graça. Tudo bem? Me fala, meu amigo. Como que tá a cabeça? Melhorou? Melhorou. Não 100%, porque a gente tem que fazer um tratamento, tá? Mas também é que tem uns parafusos soltos aí no seu cabelo. Às vezes a acupuntura não resolve. Não deixa eu falar assim com você. Não, tranquilo. Não, Daninho. É, eu tava me queixando desde domingo, Bruno, se não me engano, eu tava me queixando aqui, que eu tava com uma queimação no estômago. Aí eu perguntei até pro doutor. Eu falei, doutor, eu tô com uma dor de cabeça. Eu não sei se, eu não sei o porquê dessa dor de cabeça. Aí ele relatou pra mim, Renato, é estresse. E foi direto no ponto. Aí quando tava rolando aqui o programa, no comecinho, eu falei, e aí, como é que tá a tua dor de cabeça agora? Ele falou, ó, já tá em 70. Aí ele já queria apertar mais um pouquinho, mas aperta nada não, doutor, deixa a 30. Deixa o negócio funcionando. Aí eu senti que essa queimação que eu estava sentindo na boca do estômago, saiu junto com isso aqui. O que é isso? Aquilo que eu falei de fogo de fígado, também tem fogo de estômago. Então o nosso corpo, de acordo com a medicina oriental, é regido por órgãos e vísceras. Então o que acontece? Muitas vezes a gente envenena um órgão sem saber. Algumas coisas nós sabemos pelo dito popular. Ah, eu tô com o fígado envenenado porque eu quero apertar o pescoço do fulano. E realmente você envenena seu fígado. Só que na medicina oriental, existem outras coisas que também te envenenam. Possivelmente você passou um estresse, aquilo envenenou o meridiano do estômago e foi pra sua cabeça e estourou uma dor de cabeça. Ai, doutor, mas eu não passo estresse, eu moro no interior, aqui é tudo tão calmo. Legal, você tá andando e cai uma panela. Você toma um susto. Pai, que susto. Esse susto pode te dar uma travada. Olha que coisa besta. Sim. Tô dando exemplo de uma panela, mas vocês entenderam. Pode ser qualquer coisa. É, porque no dia a dia a gente se estresse por diferentes motivos. Hoje, aqui em São Paulo, onde nós estamos, uma freada, um acidente que é muito comum ver. O horário, o horário. Eu tava vindo pra cá, quando eu olhei, nós estamos aqui muito próximo ao Center Norte. Sim. Eu olhei e falei, meu Deus, eu tô atrasado. Eu falei, calma, eu tô há cinco minutos da emissora. Mas se eu não dou essa segurada, porque a marginal tava parada. Se eu não dou essa segurada, eu começo a me envenenar. E quando nós nos envenenamos, começa o quê? Dor de estômago. Vista turva. Gente, eu tava assim ontem, Bruno. Sério? Vista turva. Mas então a gente pode considerar que essas questões que acontecem, é a gente mesmo que produz, através dos nossos sentimentos aí. Sério, doutor? Quem tá em casa, não briga comigo não, mas 90% somos nós. Sério? Preocupação, estresse, rancor, mágoas. Como é que a gente faz pra não gerar isso? Por conta própria. Trabalhamento. Olha, primeira coisa, ao meu ver, eu não sou nenhum líder religioso, não tenho potencial para isso. Mas ao meu ver, primeira coisa é a fé. A pessoa tem uma crença. Primeira coisa, porque estudos realizados por cientistas de Harvard, eles fizeram o seguinte, pegaram pessoas que tinham fé e pessoas que não tinham fé. Estudo a cegas, mil pessoas de cada banda. Até que eles viram que as pessoas que tinham fé se curavam mais rápido. Então isso é uma comprovação científica que a fé move em montanhas. Sim. Agora tem a segunda, que é muito mais prática. Colocar a pessoa dentro de uma ressonância magnética e falar, olha, de acordo com a sua fé, comece a fazer uma oração, uma prece, o que você achar. Tudo bem. Eles viram que começou a atuar áreas do cérebro que aumentava a imunidade. Aumentando a imunidade, o poder de cura é maior. Então, a fé acima de qualquer coisa. Consumo de água. Para vocês terem ideia, a turma sempre gosta de falar, mas a água tem que ser 1, 2, 3, 20 litros. Eu falo, não. Então, é um cálculo meio que prático. Vamos dar um número cheio. A pessoa pesa 100 quilos. Você tem que multiplicar por 0,3. Então, se a pessoa pesa 100 quilos, ela tem que tomar, em média, 3 litros, 0,3. Então, 3 litros, 3 litros e meio. Ah, e a pessoa pesa 70 quilos. 2 litros e pouquinho. Então, é isso. Para quê? Para poder exonerar. Então, são coisas que nos ajudam e nos ajudam muito. E como você falou sabiamente, como sempre, a gente tem que se cuidar da nossa mente. Nós temos que cuidar da nossa mente. Você olha um problema, você vê, aquele problema é meu? Não. Eu posso ajudar? Posso. Vou ajudar. Eu não posso ajudar. Então, de acordo com a sua fé, o que você pode fazer? Uma prece. Um exemplo que eu estou falando, eu espero não ser mal interpretado, por favor. Está tendo uma guerra horrível. Não existe guerra bonita, né? Falar que é uma. Então, a gente está tendo duas guerras. Por favor, não se alimente dessas informações. Você não pode fazer nada aqui no Brasil. Faça uma prece. Sim. Você é um líder religioso, estou correto. Faça uma prece. Agora, se você põe numa emissora que mostra, matou, morreu, morreu, matou, você vai ficar doente também. Sim. Agora, você tem, eu tenho prazer de estar aqui nessa emissora, é só gente do bem, é só papo leve. Vocês estão aí, vocês não têm o prazer de estar aqui vendo o que eu vejo. Termina essa turma aqui dando risada, brincando, é um clima descontraído. O que que isso acontece? Reflete na nossa saúde. É, uma coisa que a gente preza aqui no nosso programa é, de fato, levar conteúdo de qualidade pra dentro da casa das pessoas, porque é isso que você falou. Às vezes a gente se enche de informações que não vão ajudar em nada. Agora, vamos mudar de assunto? Vamos. Tem uma convidada especial aqui no nosso programa. A Gertrudes. Gertrudes, gente. A Gertrudes está aqui com a gente. Vamos lá, vamos mostrar a Gertrudes. Ó, essa então é a Gertrudes. Quantos anos ela tem? Ah, é uma moça nova. É uma moça nova. Ela tá de costas pras câmaras, mas é uma pessoa educada, né gente? Eu peço perdão a quem tá em casa, que ela está nua. Eu acho que eu tenho que prudenciar umas vestes pra ela, não é verdade? Ela tá de costas, não tá mostrando nada. Ela tá de costas, né? Só tá na sensualidade. É sexy sem ser vulgar. Isso! Gente, aqui, eu gostaria que vocês entendessem. Eu vou tentar dar um exemplo pra quem tá em casa, pra vocês entenderem mais ou menos. A nossa mente, ela fortalece e ela gera coisas. Um exemplo muito prático. Se eu pegasse agora, prestem atenção, se eu pegasse agora um limão, cortasse aquele limão suculento, espremesse aquele limão, com certeza você que tá em casa já tá começando a dar uma água na boca. Então, isso é uma prova que a nossa mente gera coisas. Onde eu quero chegar com isso? Tá vendo aqui a Gertrudes? Ela tá com as costas travadas e a coluna travada. Essa luzinha vermelha, ela simboliza isso. Por quê? Muitas pessoas, eu falo isso todo dia nos consultórios, não tem problema. A pessoa não tem problema. Não, doutor. Você não sabe. Você não tem problema. Quem tem problema é a sua vizinha. Quem tem problema é o teu filho. É a tua filha. É o cachorro. Você não tem problema. Ah, mas se um filho tem problema, tudo bem. Eu tenho filhos também. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Tudo no seu tempo. Sim. Então, se você ficar pegando o problema dos outros e colocando nas suas costas, vai gerar isso aqui. Aí você cria um problema pra você. Você cria um problema pra você. Vocês se lembram que eu falei do limão? Você fica aí o problema, você joga nas suas costas. Isso aqui tem comprovação científica, que a sua mente te adoece. O que a gente faz no caso da acupuntura? Aqui, como vocês podem ver, são dois pontos absolutamente simbólicos. Tem muito mais pontos. Daí a gente coloca pontos de acupuntura e o que vai acontecer? Vai liberando esse meridiano. Vai liberando esse meridiano. E a gente vai... Aquece a luz aqui embaixo. A gente vai liberando esse meridiano. Se a gente consegue liberar esse meridiano, a dor instantaneamente passa. Renatinho, você foi à prova. Tava com dor de cabeça, não tava? Estava. Coloquei a agulha. Tá aqui trabalhando. Então, a acupuntura, ela tem que ter resultados práticos na hora. Por quê? A acupuntura, ela surgiu há mais de 5 mil anos. Isso comprovado. Existem pessoas que falam que é mais. Nós achamos que 5 mil anos já é muito ano. E na China, no Oriente Médio, infelizmente, é uma terra que sempre teve guerra. Inacreditavelmente, sempre teve guerra. E vocês imaginem, então, numa guerra, se leva uma flechada, uma espadada, uma pedrada, porque não tinha arma de fogo, e a pessoa tá esvairindo em sangue. O profissional de acupuntura vai, coloca as agulhas e fala, ó, você tem paciência que vai demorar um pouco. Morre! A acupuntura, ela tem que passar imediatamente. Então, o que que acontece? A pessoa chega e fala, mas eu tô com uma dor assim, assim, assado. Quando você coloca os pontos e lidera o que eu expliquei pra vocês, que é o meridiano, o que que vai acontecer? A mesma coisa de uma terra seca, infértil, quando você abre uma torneirinha. A água não vai passar, não vai irrigar, vai irrigar. E se tiver as sementes, no tempo certo, ela vai fluidificar. Vai acontecer isso aqui. Quando a gente coloca a agulha, a gente abre os pontos, abrindo os pontos, a pessoa fala, nossa, mas automaticamente a dor passou. O que que é isso? Acupuntura. Olha, doutor, tem uma questão que eu acho que é muito presente na vida das pessoas que ouvem falar sobre acupuntura, que é, de fato, as pessoas que têm medo de agulha. Sim. Dói essa picadinha aí? Depende do caso, depende do ponto. Porque, assim, se igual pega o Renatinho, ele tava com a dor, assim, que ele não ia conseguir entrar pra fazer o programa. É um profissional único, mas eu acho que quem tá com dor, quem tem dor, tem pressa. Então, quando você coloca, ai, dá aquela dor. Mas também, fala a verdade, nada incapacitante. Sim, sim. É, eu faço um exemplo que dói menos do que uma vacina. Dói menos do que uma vacina. Agora, tem pessoas que têm paura agulha. Daí a coisa muda de figura. Daí nós usamos as... Deixa eu mostrar uma coisa antes, se a câmera puder aproximar aqui, ó. Aqui, ó, mostrando essa aqui. Essa aqui? Essa aqui, ó. Isso. O que seria isso? Isso aqui é o seguinte. Uma agulha de injeção, cabem 15 agulhas de acupuntura. Pra ver como ela é fina. Aqui, ó, é uma agulha de injeção. Eu coloquei dentro da agulha de injeção, 15 agulhinhas de acupuntura. Olha como é fina, fina, fina. Então é pra mostrar que a dor é bem menos. Nossa, é um fio de cabelo. Agora vamos mostrar aqui, numa outra ponta, a agulha mesmo. Eu peguei esse fundo preto, pra quem tá em casa, acho que vai conseguir ver. Olha o câmera aqui, tá? Nossa, é grande, hein? Essa aqui? Isso. Vamos lá, ó, mudei aqui. Olha como ela é fina. Estou tentando tirar da luz. É muito velhente. É muito, muito, muito fina, tá? Sim. Agora eu vou sair daqui e eu vou mostrar as esferas. Daí a pessoa chega pra mim e fala, Roger, você não conseguiu me convencer. Nós trabalhamos com as esferas. Não tem... Essa aqui é... É muito difícil mostrar. Mas, ó, se tiver um tempo... Vou trazer aqui pra câmera. Essa daí tem também de... Essa daqui eu gosto de... É uma espécie de agulhinha ou não? Não, é uma bolinha. Quem tem em casa, espero que esteja vendo. Olha, é uma bolinha que é de prata ou de ouro. Que essa não dói absolutamente nada. E eu vou fazer no Bruninha agora, tá bom? Vamos lá. Rapaz, você vê? Menino. Eu vou sair daqui rico, hein? Uma bolinha de ouro pendurada, vou vender essas bolinhas. É, olha lá. Então nós vamos fazer o seguinte. Tá. Ele é um atleta. Quer que eu sente? Não. Ele é um atleta. Isso aí é você que tá dizendo. Eu não sei de nada. Eu já fui. Eu sou faixa preta aqui em Tudante de Karate, mas eu sou o senhor aposentado. Hoje eu como. Então, vamos cuidar do... Eu tenho certeza que ele tem dor no joelho. Sim, também. Nas articulações superiores. Inclusive aqui, ó, também tô sentindo uma leve dorzinha hoje. Quer ver? Então, nós vamos cuidar disso. E mesmo essa da bolinha, é imediatamente? Também. Você vai ver. É surreal, gente. Por isso que às vezes a gente vê uma galera com... No esporte. É, cheio de... Sim. E também tem as ventosas que eu não trouxe aqui. Que vocês veem alguns atletas com aquelas bolas... Doeu, Bruno? Roxinha. Não. Não, não tá doendo. Ele só tá colando, né? É. Claro, dá uma apertadinha a mais, mas não dói, não. Eu vou cuidar agora aqui do seu pescoço, ó. Vocês vão ver que o olho dele vai fechar. Vocês viram? Só de apertar, por quê? Eu tô liberando endorfina. Endorfina é um anestésico natural. Pra vocês que estão em casa aí entenderem como que funciona. A pessoa relata assim... Ai, Roger! Você já cuidou das costas? Já. Rapaz, mentira, bicho. Não é possível. Passou? Não é possível. Só que é bom. Sério? Não, é sério? Sério! Gente, isso aqui é de Jesus? Isso aqui é... Sim! Sim, é do próprio? Eu não dava muita moral pra acupuntura, não. Rapaz, não é possível, bicho. Hã? Tá louco. O que que acontece? Não parece mentira, né? O que que um chinês sábio, mas eu faço uma brincadeira, ou desocupado, que tava olhando pro nada e descobriu? Gente, vamos lá. Quando você tá em casa e... Vamos... A pessoa tá em casa e ela toma um tombo e torce a perna. E aí, vamos pro hospital, ela vai pro hospital, ela chega e fala, dois minutos só pra acabar, o papo tá tão bom. Né? A gente tá aqui, eles estão com as plaquinhas. A pessoa... Eu tenho que acelerar, né? Então vamos acelerar. Daí a pessoa chega e fala, nossa, Roger, eu falo, quando eu tava quente, tava bem, eu fui no hospital, o corpo foi esfriando, aquilo foi dando uma dor, foi dando uma dor. Eu falei, então vamos por partes. Primeira coisa, você tava correndo? Não. Você tava em casa, lavando louça, não tava? Tava. O que que aconteceu? Eu torci, machuquei o joelho. Então você não tava quente. Sim. O que acontece lá nos nossos primórdios ancestrais, o que que papai do céu, a mãe natureza fez? Você imagina a gente lá nos nossos primórdios, a gente tá andando numa floresta, vem um tigre e dá uma rasgada. Se a gente fica assim, ai, 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 o tigre come. É verdade. O que que a mãe natureza, o que que o corpo fez? Quando você leva uma rasgada, te dá uma descarga de adrenalina e de endorfina. A endorfina é um anestésico natural. Tanto é que existem relatos, a pessoa fala, olha, eu via meu dedo pendurado, que eu perdi ele na serra e não doía. Por quê? O corpo, ele manda um anestésico pra lá, pra você se entocar. O que que é entocar? É pra toca. Os nossos ancestrais, na época do... Ele ia, ele se escondia, ali ele chorava. O que que um chinês sábio, ele descobriu? Que ele faz o seguinte, eu pego um ponto aqui, eu faço liberar essa endorfina. E eu pego um outro ponto ali e eu mando pro ombro, mando pra perna, mando pro joelho. Eu falo que é igual um riozinho. Ah, eu quero regar a plantação de café, eu venho aqui e mando água pro café. Sim. Ah, eu quero mandar pra colheita de milho, eu mando pra lá. Na acupuntura é isso. Você pega um ponto e você faz, ó, produz a endorfina, que o rapaz tá doente. Mas tá bom. O cérebro fala, tá legal, eu mando, vou pra onde? Calma. Você põe outra agulha e fala, vai pro ombro dele e vai pro joelho dele. Você vai, você anestesia. Mas você só anestesia? Não, porque daí eu vou pegar outros pontos que eles vão fazer o quê? Eles vão começar a dar cicatrização, eles vão começar a curar o seu corpo físico. E daqui a pouco a gente joga uma pedra que nós estouramos o tempo. Olha, mas a gente quer, aqui é o que você falou, né? Esse assunto aqui dá pra gente ficar falando a tarde toda. Mas a gente quer te agradecer mais uma vez pela sua presença. Bruninho, primeira vez que eu tenho a honra de ser entrevistado por esse menino bonito. Renatinho, você é meu amigo, meu irmão. É uma honra estar aqui. Eu quero agradecer a toda a produção por terem me chamado e sempre me colocam à disposição. É um prazer estar aqui. Fala suas redes sociais, seus contatos, quem quiser fazer acupuntura. Eu sou o Roger, acupunturista. Vocês me acham como Roger com 2G. Em tudo quanto é rede social eu estou. Tem um bom história na Avenida Paulista, na Vila Zelina e na Avenida Sapopelo. Perfeito, meu amigo. Muito obrigado, viu? Já vou sair daqui com... Relaxado. Liberada. Mais bonito do que já é. Minha extensa. É bonito, gente. Dá até raiva. Olha eu, gordinho aqui. Dois anos bonitos. Caiu em bota. Obrigado, meu amigo. Eu que agradeço.